Pessoal, boa tarde a você, seguidor do canal Diário. É tarde chuvosa de sexta-feira. Nós estamos diretamente de uma empresa que comercializa compra e venda de veículos, é a Guaporé Veículos, do João Ramírez, onde estou aqui do lado da Maria, uma senhora idosa de 80 anos, deficiente visual, e que neste momento, ao se esconder da chuva, acabou contando o seu relato aqui para o João. Bom, falta neste momento palavras para a gente reportar até você. Infelizmente, nessa idade, vou baixar um pouco minha máscara aqui, infelizmente nessa idade ainda tem que passar por situação até de falta de alimento em sua residência. Isso mesmo, até de falta de alimentos em sua residência. Ela recebe apenas uma aposentadoria de um salário mínimo, que pouco dá para cobrir despesas como água, despesa de energia elétrica, aluguel, remédios e alimentação. Em conversa aqui com o João da Guaporé Veículos, ele entrou em contato com o projeto Menina Feliz, e acabamos conseguindo desse projeto uma cesta básica para a dona Maria, idosa de 80 anos, tá bom? Dona Maria, na sua mão, o que está na sua mão? O que é isso aí? Isso é os documentos, é os laudos do menino que eu tinha levado para preencher, para fazer uma carteirinha para ele viajar, porque ele é deficiente, ele tem três tipos de autista e é oxifenista, ele não serve para nada, só para comer. A senhora cuida de um neto que tem problema neurológico, isso? Isso. Ele vai fazer 20 anos agora em abril, eu peguei ele em um mês e 11 dias. E a senhora é deficiente visual, a senhora consegue enxergar quantos porcento? Nada. Zero? Nada, zero. Esse aqui deu até cisto já. A senhora anda com a ajuda do seu neto? Dele. Que tem deficiência neurológica também? É. Problemas. Aham. E a senhora recebe quanto de aposentadoria? Um salário? Eu recebo um salário e ele recebe outro, só que o dele não dá nem para a despesa dele. Por quê? É, é roupa, calçado, comida, ele come por nós tudo junto, ele chora se ele, tu pediu um gole de danoio dele, ele chora. Ele é, a cabeça é fraca. E a senhora tem que idade? Eu tenho 80 anos. E a senhora contando a sua história, para o João aqui da Guaparevix, o pessoal aqui da reportagem, a gente se comoveu com a história da senhora. Sim. A senhora falou que teve que pegar um empréstimo para, na época, fazer a operação das listas, é isso? É. Aí cortaram a pensão do meu filho e o banco, fiquei devendo um ano e sete meses, foi o meu nome para o Serasa, cheguei no banco, eles disseram, ligaram para a matriz e disseram, vamos fazer um acordo. Se você tem 1.600 para pagar, para quitar o seu nome do Serasa, eu falei, eu tirei o dinheiro ontem e acabou. Aí uma mulher foi e me emprestou 1.100 e eu peguei mais de 500 reais da neta minha para poder pagar o banco. E aí eu fiquei, eu falei, paguei juros desse dinheiro, porque eu não tinha ainda onde tirar outro. Então, só para entender mais a situação da senhora, a senhora é aposentada com salário, o seu neto também tem uma aposentadoria, só que a senhora usa para pagar a medicação dele, que ele tem problema neurológico e alimentação e roupas, e o seu salário é aluguel, energia, água e... como que está os alimentos na sua casa? Só na farmácia econômica eu estou devendo 200 reais. E os alimentos na sua casa? Hã? E os alimentos? Não, mas está faltando alimento na sua casa? Sim. O que falta? Eu não vou te dizer que é porque praticamente está meio falido, porque eu não fiz compra em janeiro. Você desde janeiro sem fazer compra? Em janeiro foi o dinheiro que eu emprestei, peguei para a mulher para me pagar o banco. Agora em fevereiro eu tirei o dinheiro, mas foi para pagar as dívidas atrasadas. E se nesse momento alguém que estiver assistindo a gente, ajudar a senhora com alimentação, produto de higiene, limpeza, já ajuda bastante? Eu agradeço muito, ajuda muito. Todo o tanto, todo o tanto que me deram, o pouco com Deus é muito. Roupas também? Roupas, mas o mais é alimento. A senhora cozinha na lenha ou no gás lá? No gás. E o gás está dado há bastante tempo? O gás ainda dá. Dá, né? Dá. Pessoal, só para vocês entenderem, a gente conseguiu uma cesta básica do projeto Menina Feliz, só que uma cesta básica acaba, né? Infelizmente a pensão, a aposentadoria dela já está praticamente comprometida. Ela diz que está faltando de alimentos na sua partilheira, na sua casa. Ela mora com o neto dela que tem problemas aí neurológicos. Então, o nosso intuito aqui é tentar ajudar de alguma forma com alimentos, roupas. Nós estamos aqui na Guaporé Veículos. Então, a gente não sabe ainda onde ela mora, depois a gente vai estar aí na residência dela. Vamos estar colocando o contato aqui na descrição da matéria. Mas para você que de pronto já quer ajudar, pode mandar aqui, deixar sua mensagem que a gente está entrando em contato. Ou de repente, se você tiver um tempinho, pode estar deixando aqui as suas doações na Guaporé Veículos, tá bom? Então, alimentos, roupas, leite, produtos de higiene pessoal, higiene de casa, já vai ajudar bastante a Maria. Infelizmente, ela é uma idosa com 80 anos e tem deficiência visual e mora com o neto, tem problemas neurológicos. Né, Maria? É, verdade. Mas como as pessoas boas aí... ... ... ... ... ... ... ... ... ...